Em sua maioria das vezes as pessoas não sabem que não é necessário fazer a validação de diploma para você poder fazer uma expatriação, por exemplo, para os Estados Unidos, Canadá ou até mesmo para a Europa. Algumas profissões muito específicas como, por exemplo, a área de saúde, direito, precisam fazer uma validação de diploma, no caso, às vezes um curso de covalidação, por exemplo, médicos que estão a convite nos Estados Unidos fazendo um fellowship podem tirar sua licença de médico se o hospital intervir a seu favor, de maneira muito mais rápida do que fazer o 3-step program. Outro sim, as pessoas que fazem a área de odontologia podem tirar sua licença para ser odontólogos em um período máximo de dois anos, fazendo um curso de covalidação e não validação. Outras profissões, por exemplo, como direito, podem fazer um curso de mestrado e tirar uma licença do bar nos Estados Unidos. Lembrando que para se fazer a exercer a prática do direito nos Estados Unidos, para leis federais, basta ter somente uma licença de um estado para que você possa fazer o seu trabalho como advogado. No caso, por exemplo, de pessoas que estão na área de fisioterapia, basta fazer um curso e fazer a prova com a validação do diploma logo em seguida para que você possa ter a sua licença independente de cada estado. Cada estado dos Estados Unidos, por exemplo, tem suas normas e geralmente você deve buscar a autarquia específica do governo em que possa lhe dar as informações específicas de cada estado dos Estados Unidos.